Estou aqui na Clínica da Cidade e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Muitas empresas, principalmente empresas que trabalham com transporte, tem pedido, né, Dani, o exame toxicológico, né? E aqui na clínica vocês fazem? Sim, nós fazemos aqui, colhemos o material, né? E depois é enviado para lá, de um laboratório específico para essa finalidade. Ah, que bacana. E o preço é bem acessível também? O preço é bem acessível, é o melhor aqui de americano ou até do Brasil, vamos colocar assim, R$150,00 de um exame toxicológico. E muitas empresas, você que é empresário e que quer, de repente, fazer um exame aí para admissão, né? Isso é muito legal, o pessoal está pedindo muito e principalmente quem trabalha com transporte tem que fazer o toxicológico e aí pode fazer aqui, né, Dani? Pode. Você precisa agendar? Não, na verdade não precisa agendar, tem só o horário específico, que é de segunda a sexta, das sete e meia às onze da manhã, tá? E é simplesinho, colhe o exame de sangue? Sim, geralmente aqui a gente faz com o pelo, não faz com a bosta de material. Ah, que legal! E pode ser retirado da perna, da axila ou até mesmo uma parte do cabelo. Olha que facinho, que legal, gostou? Gente, ó, é uma super oportunidade então para você, principalmente empresário, que precisa fazer aí nos funcionários para admissão o exame toxicológico. Aqui na clínica da cidade, você sabe, aqui você tem a máxima confiança, isso é muito importante porque é um exame que tem que ter muita confiança que você vai fazer e com preço muito bom. Qual que é o contato, Dani? Aqui lá, o central de atendimento é 314-8141. Nós estamos aqui no centro, né? Nós estamos no centro, rua Rui Barbosa, 77, próximo à Praça Comunidade Dormilho. Clínica da cidade. Clínica da cidade. Clínica da cidade.